Tenho preguiça de editar aquela parte do... Fala, galera, beleza? Quem tá falando do troll, eu tenho que colocar... Pega o seu de outro vídeo. Mas eu queria não ter, mano, porque aí já toma parte do vídeo e o cara fica... Ah, lá vai esse caralho falar. Aí ele fica falando. Eu já sei... Já sei que tem o Vini, mano. O Vini é praticamente o dono do canal também. Tipo, essa parte que eu tô falando agora, geralmente eu coloco no começo com a tela preta e branca. É um saco, véi. Aí tem que editar. Ah, chega lá, tô falando. Fala, galera, beleza? Aí tem o trollzinho subindo na tela, tá? Sobe. Aí tem que botar ele aproximando devagarzinho. Aí depois... Transição. Começa o jogo. Fala, Vini, caralho, não sei o que. Portal, véi. O que que a gente vai fazer, então? Pronto, só isso. A gente vai tentar ganhar, basicamente. A gente ganhou a nossa penúltima partida. E a gente não ganhava 21 partidas. Agora a gente ganha. Ah, Trugames, essa é de efeito moral, ó. É bomba moral, né? É bomba de... Bomba de efeito moral que deixa o cara intimidado. Tu viu que ele ficou... Eu vi, ele ficou dançando, dançandinho. Ah, é tipo bomba de efeito moral. Gás lacrimogênico. Gás lacrimogênico. Mesmo lugar. Vinedo para de efeito. Mano, o que que tem uma puta? Ah, cafetão tem puta, né? Não, cafetão tem puta. Cafetão é rico, geralmente. O que é um cafetão, mano? Pra mim é um café gigante. Não faz sentido o nome do cara ser cafetão. É um café enorme, tá ligado? Não, aí ia ser cafezão. Tu é cafetão? Não, era, mano. Eu ia ter muito dinheiro. Ah, não sei o que. Eu tenho putas que trabalham pra mim, tu iria falar, né? Talvez. Tá discutindo. Acho que depende do meu amor. Tu pegou o baú já ou... Ah, nem valeu a pena. Tem a porra da arma nova. Mas eu vou pegar, né? Não, doido. Tem um cara aqui perto, ele atirou. Aqui, aqui. Eu tô de pistolete. Te fode, cara. Pega lá em cima. Tô aqui das cartas. Te fudei, porra. Tem um cara aqui perto, caralho. Presta atenção. Tá aí, galera do Criativo de Soco. Bora otimizar o jogo, bora. Vini, onde é que esse caralho tá atirando, velho? Eu tô até agora... Ah, tá ali, ó. Ele que fez essa parede aqui? Tem dois? Tem uns caras se matando aqui. Eu vou tacar uma granada. Pera aí. Deixa que eu tacar a granada. Eu tô ficando muito ruim, mano. Pera aí, eu quero assistir isso. Vai tomar no seu cú, seu filho da puta! Assiste, assiste. Meu Deus. Se duvidar, eles eram do mesmo time, mano. Ah, eu acho que não. Caralho, vini! Cara, joga muito, mano. Atira, 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 que ele vai me matar. Atira, atira, atira. Atira, ele tá aqui em cima de mim. Como é que ele tá voando, mano? Por que ele tá flutuando? Diz que era pra ele... Era pra ele tá numa construção, porque... Ó. Geraldo que eu moro. Ai, tem mais, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não. Calma, cara. Tem que se curar primeiro. Mostra onde é. E ele tá construindo. E altão, 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 altão. Se fudeu! Porra, e agora o bom vai ficar lá em cima, mano? Ah, não, tá em cima do... Mano, que cara, filho da puta, mano. Tem um macaque em cima. Eu preciso, mano. Eu vou pegar essa bomba... É bomba de quem pode falar. Bomba na moral. Na moral. Só na moral. Literogame civil. Porra, caralho, verdade. Eu tenho que xingar, né, pra lembrar do bagulho. Caralho. Sobra como colocar, mano. Quanto é que chega no nível 4 de construção? Caralho, tá travando. Bomba de efeito. Na moral. Na moral. Tiro, tiro, tiro. Acho que é em mim. É dois tiros, hein. Dois tiros, dois pulso. Achei um mediante ali. Achei um deles. Acho que a gente tá vendo o meio. Não, tu me derrubou ele, doidão. Era o mesmo, não. Não era o mesmo, não? Ah, então eu matei um e tu derrubou o outro. Então não é duplo, hein. Tem dois por aí, Vini. Cuidado. Eu vi no mapa, era dois tiros. Sabe o que é bom, porque eu nunca mais vi. Aquela merda lá que faz explodir tudo. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Ah, é... Míssel, tá ligado? Eu acho que eu tô ouvindo um cara no meio da água, tá ligado? É, eu tô vendo. Os caras começam a se rilar assim, na água. Não, ele construiu na água, tá ligado? O problema de pegar ele na água é porque é o meio do bagulho, né? Tem quadradinho aqui, eu acho. Acho que não tem ninguém. Eu achei vários dessa, mano. Sem ninguém. O cara deve estar criando e vazando. Eu lembro quando eu comecei a jogar, eu vi um bagulho desse, era certeza que tinha alguém dentro. Sim. É porque esse é o bagulho pré-definido, mano. O meu no T é um desse também, só que é diferente ali aqui, ó. Olha aqui, ó. O meu T, ele abre esse bagulho aqui, ó. Aqui porque eu consigo atirar tanto daqui quanto pra cá. Tá, achei um destruidor aqui. De aspirador de chão. De chão não, pô. De pó. Tem um baú ali pra abrir, vim. Um baú de alguém que morreu. O cara tinha duas, cheias em duas, franquias. Pois é. É, tipo, acabou bala de uma, não precisa recarregar, só troca, né? Eu tô vendo um cara, tá ligado. Trezento, tá descendo. Caralho, trezentos caras, forças. Vou jogar uma bomba na moral nele. Ele foi pra trás da rua. Ele tá aqui, ele tá aqui. Tem um cara aqui, na verdade. Se estiver travando, não bota por mim, não, gente. É por causa do jogo que eu tô gravando pra vocês, seus ingratos. Tá, derrubou. Matou. Tinha um mais aqui na direitinha. Ah, tem um cara aqui, tá aqui, ele. Ai, ai. Filha da puta. Filha da puta. Levanta aqui. Constrói e levanta. Tá vendo o que acontece quando eu gravo pra vocês? O PC trava e eu caio no jogo que não é pra cair. Porque se cair, ele morre. Eu tô usando bandagem, enquanto não tem ninguém. Tem dois drops lá embaixo. Ih, tem dois tirando, gente. Ah, eu tô vendo lá, eu tô vendo. Mas que... Eu dei só um, ele já tava com dano, provavelmente. Tu quer descer? Bora ficar aqui, que a gente tem vantagem. Tá, tem... Mais dois. Não quero construir, mano. É melhor. Só que o problema é que o cara anota a gente, né? Tem quantos? Só mais dois. Fora a gente? É, né, senão eu já teria ganhado. Não, tipo, a gente tá falando que tem... Ah, é verdade. Eita, eita. Tu tá vendo? Tu tá vendo? Ah, tô vendo, tô vendo. 30 Iene. Ah, os dois. Tô vendo, tô vendo. 30 Iene. Eu pego da esquerda. Ai, nesse final dá um lag, mano. Que dá raiva. Não dá direito, que eu pego da esquerda. Nessa hora eu queria ter uma bazuca. Não sei como não caiu, mano. Mas tá peidado. Bora descer, porque... Acho que vai fechar pra lá. Bora louco. Ai, peraí. Minha armada não tá aparecendo. Ai, caralho. Ah, mano, troca. Pelo amor de Deus. É só tu apertar devagar. Não aperta muito rápido. Consegue derrubar a árvore? Peraí, peraí. Tô vendo outro. Tô vendo outro. Cuidado. Ai. Ele tá em 15. Vou cair. Vou cair. Vou cair. Troca pra construção, meu Deus. O cara tá lá na direita com 30. Cai. Vai cair. Vim, aprende a pegar granada, pelo amor de Deus. Ah, não, véi. Foi boa. Vai. Eu não sei porque tu morreu. Acho que foi uma desvantagem. É. Acho que a gente iria ganhar. Eu vou mudar ali o 2. Ah, caralho. A gente ganhou, mano. Caralho. Nossa, mano. Nossa, mano. Ah, vai ser. Ah, vai ser. Ah, vai ser. Ah, vai ser. Obrigado.